bem vindo a mais um vídeo da nossa série a série como usar o telegram nos negócios e no vídeo de hoje eu vou te mostrar na telinha do meu celular como é que a gente cria um canal no nosso querido telegram vem comigo e além de mostrar o canal que eu vou mostrar as demais funcionalidades desse canal que a tela do aplicativo aqui são os chats de qual participo ou as pessoas que eu já conversei aqui a gente tem um ícone contatos ó que dá pra ver todos os nossos contatos as chamadas não 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 faço chamadas pelo telegram como vocês podem ver e aqui todos os chats a gente ainda tem aqui configurações ok então aqui no chat ou também aqui nos contatos a gente vai clicar nessa canetinha que tem no canto e aqui vai ter novo grupo novo chat secreto e novo canal novo grupo é para criar um grupo que eu vou explicar no próximo vídeo chat secreto para você conversar com uma pessoa secretamente e um novo canal que é o que a gente vai fazer agora então eu vou selecionar o que é um canal canais são uma ferramenta de transmissão de suas mensagens para audiências ilimitadas e aí a gente vai colocar aqui criar um canal a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o nome para o canal então o nome desse canal vai ser vídeo telegram porque eu estou fazendo um canal para ensinar no tutorial definir a foto vamos escolher uma foto aqui ai eu até tenho uma foto aqui ó essa foto aqui que é o que a gente tem usado para a nossa série reflex aqui sobre o telegram e definida a foto do canal a gente pode colocar uma descrição vamos botar a seguinte descrição canal para tutorial no youtube então pra gente saber que eu criei esse canal que eu estava fazendo um tutorial para vocês próxima tela o chat vai ser público ou privado qual é a diferença meu povo se você criar um canal público qualquer pessoa pode encontrar este canal ou seja as pessoas que estão nos seus contatos podem até receber uma notificação do telegram dizendo que você criou um canal agora se você quiser fazer um canal privado que vai acontecer esse canal privado vai ser encontrado pelas pessoas que clicarem no seu link ou seja aonde você disponibilizar esse link ou para quem você enviar esse link é que vai poder entrar no seu canal então depois de você criar o canal aqui você pode copiar esse link agora ou você pode deixar para depois que eu vou mostrar onde é que se copia o link próximo aqui você pode selecionar as pessoas que estão nos seus contatos e você quer colocar no canal então vou colocar o Dudu que vai editar que está neste momento editando esse vídeo vou colocar o Paik aqui meu excelentíssimo marido só para a gente entender como faz ó então quando eu clico aqui no nome do canal vai aparecer informações aí o que que eu posso ver aqui informações eu posso ver quem são os administradores no caso sou eu eu posso adicionar mais um administrador que tem que ser membro do grupo então posso adicionar ou o Dudu ou o Paik vou adicionar o Dudu e vou ver que eu posso também dar atribuições ao Dudu por exemplo alterar informações do canal postar mensagens editar mensagens de outros eu posso não deixar o Dudu fazer isso eu posso não deixar o Dudu apagar mensagens e eu posso Dudu não deixar o Dudu adicionar inscritos mas eu posso deixar ele postar mensagens apenas então tudo que a gente vai permitir aqui a esse usuário fica aqui nessa tela quando a gente adiciona um usuário o que que mais eu posso fazer eu posso remover o Dudu dispensar administrador então vou dispensar ele que é muito trabalho para ele já edita os vídeos né aí eu volto estou só eu como administrador vou entrar aqui ó e ver todas as minhas ações recentes aí eu vejo o que eu fiz aqui com o Dudu que eu tirei coloquei e tal então o que mais que eu posso ver aqui no canal número de inscritos já mostrei para vocês copiar link é aqui que eu copio o link do canal eu posso desativar o link e eu posso compartilhar o link ó ele abre todas essas ferramentas posso compartilhar pelo próprio telegram posso enviar para todos esses meus contatos aqui porque ele já abre direto aqui copiando o link eu coloco onde eu quiser também o que mais que eu posso fazer eu posso editar posso remover aqui algumas pessoas que eu quer que eu queira do canal usuários removidos vai ter uma lista também caso eu já tivesse então sabe o que eu vou fazer eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso ó eu vou ver que administradores inscritos tem o país que que eu vou fazer ó posso iniciar o chat secreto com o país que eu posso enviar mensagem só para ele compartilhar ou iniciar um chat secreto eu posso bloquear ele também do grupo certo e eu posso excluir do grupo de usuários removidos remover usuário ele abre toda a lista de usuários para a gente remover alguém eu posso remover que o país que ele vai ficar na lista de usuários removidos mas ninguém vai saber que ele foi removido como eu já falei para vocês no outro vídeo bom o que é mais importante a gente saber que a gente pode colocar coisa aqui no canal ó posso colocar foto ou vídeo então posso colocar um vídeo meu aqui por exemplo esse aqui ele vai carregar ali dentro eu posso colocar arquivo posso abrir o meu drive e colocar um arquivo se eu tiver no computador posso botar qualquer arquivo aqui e também eu posso compartilhar minha localização posso fazer uma enquete e posso compartilhar um contato vou fazer uma enquete então ó vou fazer uma pergunta vocês usam o telegram para negócios aí eu posso dar opção sim sempre sim às vezes adicionar uma opção não nunca não sei usar aí você envia para o canal e ó você tem ali uma pergunta o que que acontece aqui nessa nesse olhinho aqui vai aparecer quantas pessoas visualizaram esse seu chat e aqui quantas votaram então por exemplo eu sou mas eu posso votar então já aparece ali ó uma pessoa visualizou e uma pessoa votou então vou mostrar pra vocês aqui um canal que funciona muito bem que é do meu curso criadores de conteúdo que é o seguinte deixa eu ver quem respostas regiões canal funciona muito bem a gente procurar aqui que eu já ensino como procurar regiões respostas regiões então esse canal aqui como é que funciona todas as pessoas que perguntam lá no grupo que daí é um grupo do criadores de conteúdo eu coloco as respostas aqui a rose coloca as respostas aqui então tem a pergunta da pessoa e as respostas então o que que a gente pode fazer num canal que tem já 555 inscritos e eu posso buscar coisas por exemplo eu posso buscar por palavra chave por exemplo instagram olha o que acontece ele me deu 7 de 94 mensagens olha vai eu vou passando pra cima e eu vou vendo todas as mensagens que tem a palavra instagram não é legal é muito legal então assim eu acho esse sistema de de procura aqui do canal muito legal mas eu posso procurar outras coisas também já vi uma palavra aqui pra mim pra eu procurar que eu achei bem interessante que é o seguinte link link 3 vamos supor que eu quero saber o que as pessoas estão falando no grupo sobre link 3 então ele já me deu 5 opções ó então se você é meu aluno você pode vir aqui e procurar por por exemplo funil de conteúdo funil ó ele me deu 6 mensagens mensagens sobre funil e aí eu posso ver essas mensagens e já ler essas respostas que talvez esteja a minha dúvida então um canal é bem legal também por causa disso mas eu posso fazer mais coisas ainda aqui no canal eu posso ouvir os áudios ó e aí sabe o que ele faz ó dá pra acelerar também dá pra ouvir mais rápido já tá no no acelerador dá pra ouvir ainda com maior velocidade e gente olha que legal aqui no canal dá pra ver quantas pessoas viram cada uma das mensagens esse olhinho aqui ó representa o número de visualizadores das mensagens tá a gente pode também num canal colocar uma mensagem fixada em grupo também dá pra fazer isso certo eu vou pegar aqui um texto um texto qualquer aqui e vou copiar e vou colocar lá pra vocês verem pra entre alegria de novo vou vou mandar mensagem e vou fixar pra mostrar como faz ó mandei aqui todo mundo vai ver mas aí eu clico aqui e coloco em fixar mensagem então quando a mensagem foi fixada todo mundo que entrar vai ver mensagem fixada e aí o que acontece eu posso entrar aqui nessa mensagem e editar e aí eu vou editar qualquer texto que eu queira ó vou acrescentar coisas vou tirar esse parágrafo aqui que não ficou bom isso eu acho muito sensacional também no canal e dá pra fazer igual no grupo mas eu não gostei dessa mensagem não era o que eu queria então o que que eu vou fazer eu vou primeiro desfixar vou desfixar porque não era pra ela ficar fixada e depois eu vou apagar pra todos tá então tudo isso é o que dá pra fazer a gente criando um canal no telegram lembrando o canal no telegram ele é um monólogo então eu falo com essas pessoas aqui e as pessoas não podem responder só tem essa barra de inscrever aqui porque eu sou a dona do canal mas por exemplo se eu entrar aqui no canal do Marcelo ó do copy dele o que que vai acontecer eu não posso mandar mensagem a única coisa que eu posso fazer é ouvir as mensagens que ele já mandou ler posso procurar aqui também ó tem a mensagem fixada dele ele deixou um áudio inclusive e se eu clicar aqui eu posso buscar ó posso buscar também num canal que não é meu obviamente então vou buscar me deu a palavra copy 154 vezes valeu gente então gente espero que seja tão útil para você quanto está sendo para nós aí a utilização de um canal no telegram para bombar os nossos negócios digitais valeu no próximo vídeo eu vou ensinar como é que a gente faz um bate-papo dentro do canal do telegram me acompanha me acompanha me acompanha me acompanha beijo